Viatura diária do 1º Batalhão recebeu informação de que um roubo teria acontecido ali na região do shopping 3 Américas. O indivíduo já está aqui ó, no cantinho, no muro das lamentações. Detalhe rapaz, eu não sei se ele se assustou aí com a ação da polícia militar, que foi tão rápida e acabou prendendo ele na noite de hoje, mas ele deu uma borradinha aí. Cagão, sem exceção. Eu tô todo cagado, tá fedendo o mundo e não tô mais ligando. Outro detalhe que eu vou chamar a atenção também é o Wi-Fi ali no tornozelo dele, né? Ou seja, já tem passagem pela polícia, boa bisca, não é, né? Eu não quero esculachar, nem vou te esculachar, viu cidadão? Mas pra roubar celular de mulher, cara, você foi bom, hein? Agora por que você deu uma borrada na calça aí? O cara cagou aqui, gente! Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! O nome dele é cagão Caga na calça, caga no chão Eu sou cagão, cagão, cagão Agora detalhe, já tem passagem, segundo informações, ontem ele já teria cometido o roubo de um celular Hoje, mais um celular. Pelo jeito já tava acostumado. Que catinga, cara! Pelo jeito já tava acostumado a fazer isso aí, né, cara? Tirou de circulação aí, ó. O cagalhão que tava roubando celular ali no shopping Pratica roubos de celulares, né? Principalmente de mulheres, né? Que é do sentido frágil, né? E segundo ele aí, depois que nós o prendemos aí, que ele feitou roubo de frente ao Três América, né? E aí ele empreendeu fuga ali pro sentido do Aquino E aí nós já tava ali já nas proximidades E nós conseguimos lograr isso, né? Nós fizemos aí, demos ordem de parada pra ele E ele empreendeu fuga Mas aí com as ordem de parada ele parou, né? Fizemos a detenção do mesmo aí, né? Inclusive ele até veio cagar na roupa aí na hora da abordagem policial Olha só, vou conversar com a vítima dessa situação Como que foi, moça? Ele chegou ali, o que ele falou pra você? Aí ele já chegou na minha costela já Fingindo ser uma arma, não sei, eu não fiquei muito nervosa na hora Ele já chegou me abordando, pegou, tomou meu celular e saiu Nisso ele já tava me sondando faz tempo já, né? Percebeu que ele tava te cuidando? Percebi que ele tava me cuidando do outro lado da rua Só que eu achei que ele tava esperando alguém, né? Porque ali fica bastante gente esperando Aí eu achei que ele tava esperando alguém Aí ele chegou do nada, do meu lado E ficou parado, olhando pra mim Aí eu mesmo assim não reparei, né? Porque sempre fica gente ali Aí ele pegou e já chegou De repente eu tava mexendo no celular distraído Ele chegou, meteu a mão aqui Eu não sei se era a arma, eu tava muito nervosa Eu não sabia o que era E pegou e levou o celular Um susto muito grande Um susto muito grande Já tinha passado por isso? Não, eu trabalho há muito tempo ali Nunca tinha passado por isso Ainda bem que a polícia agiu rápido Conseguiu prender ele e recuperar teu celular Ainda bem, porque a gente trabalha o mês inteiro, né? Suado pra vir um vagabundo desse e fazer isso Agora vai tomar mais cuidado, prestar mais atenção? Com certeza O camarada ali roubou a sua esposa, é revoltante, né? Demais da conta Demais da conta Não dá mais pra, né? Esperar A polícia faz o papel dela A justiça vai lá e solta A menina trabalhando desde as duas da tarde E um cara desse, bom de trabalhar Não tem o que falar O que passa na cabeça? Fazer justiça com a própria Não, não, não precisa disso, não Ele vai ter o que ele merece É só isso Revoltante, né? Tá aí, ó A vítima tá lá Na sala do BO E o rapaz, revoltado Ficou frente a frente Ficou cara a cara Com o indivíduo aqui, ó Cara a cara Pediu pra ele virar Retirou a máscara Ficou cara a cara com ele E olhou olho no olho Roubou a esposa do rapaz Você viu que ela tem marido, né, cara? Você percebeu que ela tem marido, né? Se o marido estivesse junto Você ia roubar ou não? Com certeza Se o marido estivesse junto Ele não ia roubar Porque aparentemente ele é valente Só com mulheres Porque quando a polícia militar chegou Aí, ó Catinga, cara Inclusive ele até veio Cagar na roupa aí Na hora da abordagem policial